Uma hora e três minutos está com dívida na conta de água. A Caesb abriu então um programa para negociação de débitos. O Vitor Gomes conta os detalhes para a gente. Boa tarde, Vitor. Oi, Móveli. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Pois é, mais uma vez a Caesb lançando o programa de parcelamento de dívidas para quem tem dívida até o dia 31 de outubro desse ano. Vale tanto para a pessoa física como para as empresas também. E vale destacar que o parcelamento pode ser feito em até 36 vezes. É claro que tem vantagem quem fizer ali o pagamento à vista. Para solicitar esse parcelamento, essa negociação, pode ser feito pela agência virtual no site da Caesb, nos escritórios regionais, nos postos do Na Hora e também pelo WhatsApp nas regiões de Itaguatinga, Ceilândia, Samambaia, Sobradinho e Planaltina. Então está aí o programa que é uma boa oportunidade para negociar, começar o ano de 2023 sem nenhuma pendência. Volto contigo. Pois é, se você tiver alguma dúvida e quer saber se pode negociar o débito, é fácil. Liga para a Caesb no telefone 115 115. Combinado? Liga que vale a pena, viu?